Wesley tem uma loja bem em frente ao coste onde as abelhas estão. Ele conta que foi uma loucura o momento em que elas começaram a atacar quem passava pela rua. Teve que fechar a loja, as abelhas estavam pegando tudo que passava aqui, os clientes que estavam aqui na loja. Wesley diz ainda que essa não é a primeira vez que as abelhas são vistas no local. Ele comprou até um antialérgico para os funcionários por causa dos ataques constantes. Tinha um antialérgico aqui porque já sabia da agressividade delas, só que normalmente para a gente e para os colaboradores, só que ontem foi para os clientes. Todos os clientes, os que tinham alergia, a gente deram o antialérgico. Tivemos que usar baigão também, então aqui a loja, nós tínhamos os vidros de baigão e aí nós batemos nas frestas das portas que elas estavam entrando. Teve cliente que escondeu dentro do banheiro com medo. O Paulo estava bem na hora do almoço, em um estacionamento, quando viu a nuvem de abelhas invadindo o local. Quando eu vi foi aquela nuvem e entrou dentro do escritório, não adiantou mais fechar. Eu tirei a camisa, mas não adiantou não. Hoje eu até lavei ali, eu tinha 26 abelhas mortas no chão. Mari Neuza trabalha em uma loja de lingerie e foi atacada quando tentava ajudar uma mulher que passava pela rua. A moça estava passando e eu fui tentar ajudar ela, a abelha grudou no cabelo dela, entrou na loja, eu fui tentar tirar e a abelha grudou aqui no meu nariz. Aí as pessoas correndo aí, todo mundo desesperado, aí acharam a briga aqui dentro da loja, né? Só que aí trouxeram as abelhas aqui para dentro também. Esse vídeo mostra outras pessoas também sendo atacadas pelas abelhas. Até um bombeiro que chegou para ajudar não escapou dos ferrões. Segundo o Centro de Zoonoses de Goiânia, é natural que nesse período do ano as abelhas fiquem um pouco mais agitadas. Devido ao clima, né? Muito seco, muito quente, exposto ao sol aí, elas se irritaram por algum motivo, buzina de carro e barulho e começaram a atacar o pessoal. Uma situação como essa do ataque das abelhas aqui no setor oeste é extremamente delicada. Até porque o Centro de Zoonoses, que é o órgão responsável por recolher essas abelhas, não tem equipamento e nem pode subir num poste de energia. Para isso, eles precisam então do apoio dos bombeiros, que até conseguem subir no poste. Mas para isso, eles dependem então da Equatorial. Só que tem um problema delicado em toda essa história, porque a Equatorial, ela não pode simplesmente chegar aqui e desligar a energia para que o trabalho seja feito. Essa é uma área comercial e um negócio como esse precisa ser bem planejado. Por isso, a demora e a dor de cabeça para os comerciantes aqui na região. Mas no caso das abelhas do poste, os bombeiros dizem que elas foram retiradas do local. A nossa equipe do Corpo de Bombeiros, vendo a questão dessas abelhas que estavam atacando a população, usando os nossos equipamentos, fizemos a retirada delas e colocamos um tampão no local para que elas não voltem. Segundo os bombeiros, no caso de ataques de abelhas, como o que ocorreu no setor oeste, a população precisa acionar os órgãos responsáveis e nunca deve tentar matar os animais. Essas abelhas, além de serem protegidas por leis, a questão de colocar fogo também pode ser um risco, até porque esse fogo pode se propagar, afetar a questão da residência das pessoas. Então, sempre que houver a questão de abelha, de colmeias, chame a equipe especializada, o próprio Centro de Zona Norte de Goiânia trabalha com a equipe própria para fazer esse tipo de retirada. Quem tem alergia a esse tipo de bicho também precisa ficar atento e, assim que possível, procurar ajuda médica. O ideal é que procure um abrigo, carros, uma residência, um prédio e entre e busque fechar os locais para que as abelhas não entrem também, não acessem também aquele local. E, em casos de pessoas que têm alergia, assim que houver qualquer tipo de picada, notar aquilo, procurar de forma imediata atendimento médico.